A noite acabou, o jogo acabou para mim Aqui, quando acordar, só te esqueci O filme acabou, o drama acabou Acabou-se a noite, tu sempre foste Uma ator, fizeste de herói o papel principal Mas representaste-me em ti Tão maior Cai por teu Poste tu, só tu e nunca eu Am final Hoje o papel principal é meu Hoje o papel principal é meu A noite acabou, o jogo acabou para mim Aqui, quando acordar, já te esqueci O filme acabou, acabou-se O que? Tu sempre foste Fizeste de herói o papel principal Mas representaste-me em ti Tão maior Quem perdeu Voste tu, só tu e nunca eu Am final Vocês Hoje o papel principal é meu E só meu E cai por teu Poste tu, só tu e nunca eu Eu não quero ficar Hoje o papel principal é meu Tchau 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 Tchau